Hoje aconteceu o lançamento da campanha Papai Noel dos Correios e o tradicional selo natalino. Todos os Correios aqui de Mossoró participam da campanha. Iris, de 11 anos, escreveu uma cartinha para o Papai Noel e enviou os pedidos para a campanha Papai Noel dos Correios. A carta para o bom velhinho já é o compromisso marcado de todos os anos. Eu escrevi assim, quando eu cresci eu queria ser uma policial e o que eu queria ganhar de presente era uma camisa de time do Flamengo, senão material escolar. E você acha que vai ganhar? Eu acho que sim. A campanha Papai Noel dos Correios existe há 33 anos. Ela realiza sonho de crianças dos mais simples e diversos por todo o país. O lançamento aconteceu nesta sexta junto com o tradicional selo natalino. Nós aproveitamos o lançamento desse selo para aqui em Mossoró fazer o lançamento oficial da campanha do Papai Noel dos Correios em 2022. Uma campanha que tem 33 anos de existência. Então, que é muito tradicional na nossa empresa e na sociedade. Ela foi uma campanha que foi iniciada de forma voluntária pelos nossos empregados que recebiam nas agências as cartinhas dos Correios do Papai Noel, destinadas ao Papai Noel e decidiram adotar essas cartinhas entre os seus familiares. E essa campanha foi tomando um volume, uma proporção muito grande. Os Correios decidiram tornar isso um projeto corporativo e abraçar essa campanha. Autoridades também estiveram presentes, além de estudantes. Os servidores dos Correios explicaram que muitas das cartas têm desejos de crianças que gostariam de assumir carreiras profissionais no futuro, como policiais, no Exército. Eu já adotei uma cartinha já, né, para uma criança. E o interessante é que os pedidos são mais simples possíveis. E a maioria, que muito me espantou dos pedidos dessas crianças, são materiais escolares. Então, é um apelo que eu faça também à sociedade, que vem até os Correios, que entra no site dos Correios, tem lá as cartinhas para serem adotadas e adotem uma carta. Nicole também tem 11 anos e escreveu uma cartinha para o Papai Noel com alguns desejos. Eu escrevi que eu gosto, o meu sonho é ser veterinária, gosto muito dos meus colegas, da minha professora, gosto de ganhar um material escolar, gosto, minha comida preferida é pizza, meu suco preferido é uva. Todos os quatro Correios de Mossoró estão com a campanha. O superintendente Estadual também contou como as pessoas podem adotar uma carta. Tradicionalmente, as pessoas gostam de vir à agência e ter acesso à cartinha física, mas, eventualmente, aquela pessoa que não tem o tempo de se deslocar até uma agência, ela pode fazer a adoção online por meio do blog da campanha, que se chama blognoel.correios.com.br. Nesse blog, as cartinhas são digitalizadas e disponibilizadas, então o interessado pode fazer uma leitura prévia e, a partir desse momento, faz um cadastro muito simplificado, faz a adoção da cartinha e só precisa se deslocar até a agência para a entrega do presente, que vai ocorrer até o dia 7 de dezembro, agora, que é o período que a gente estipula para que nós possamos fazer toda a infraestrutura logística de fazer esses presentes chegarem às crianças até o Natal. É a nossa meta que até o dia 25 de dezembro todas as crianças que escreveram para o Papai Noel recebam seus presentes. Legenda Adriana Zanotto